Hoje eu vou te ensinar a fazer um ragu delicioso, é ragu de linguiça. Fica muito gostoso, é mais barato do que você utilizar a carne normal e você vai ver que você vai arrasar. Vamos lá? Olá, tudo bem? Eu sou o chefe Guilherme Gozella e hoje eu quero te ensinar a fazer ragu de linguiça. Sim, qualquer linguiça que você tiver em casa, que você encontrar, você pode fazer essa preparação, esse prato que nós vamos fazer aqui hoje. O ragu de linguiça é basicamente um ragu, como eu faço um ragu de carne, que é um cozido da carne, tudo direitinho, mas ele fica extremamente saboroso por algumas coisas específicas que eu vou te mostrar a partir de agora. Primeiro de tudo, escolher uma boa linguiça, claro. Eu estou utilizando aqui uma linguiça de pernil, que é uma linguiça que tem um pouquinho mais de carne, ela quase não tem gordura, então essa para mim é uma linguiça ideal para a gente poder utilizar. Primeira coisa que a gente vai fazer agora, depois de escolher a linguiça, é ligar. O fogão e deixar a panela aquecer um pouquinho, porque eu preciso fazer um refogado e esse refogado tem que estar bem saboroso. Panela aquecida, agora a gente vai colocar aquele fio de óleo, aquele fio de azeite, para a gente poder fazer a preparação. Então coloca, lógico, uma quantidade razoável e junto com o óleo e com o azeite, deixa eu segurar aqui para dar um foco ali, ae, a gente vai colocar aqui, ó, um dente, dois dentes de alho, desculpa. Dois dentes é o ideal para a gente poder fazer a nossa preparação. E vamos deixar esses dentes de alho refogarem, para eles ficarem dourados. E eu gosto de colocar o dente de alho para refogar antes da cebola, porque assim ele vai ficar douradinho e saboroso, e a cebola não vai fazer com que ele cozinhe enquanto a gente está fazendo o nosso preparo. Alho começando a pegar cor, começando a ficar dourado, a gente não deixa ele queimar, por quê? Porque agora entra a cebola, e aqui eu tenho mais ou menos uma cebola, uma cebola média, vai, ou duas pequenas ou meia grande, e a gente vai colocar a cebola aqui bem picadinha, e essa cebola vai segurar a temperatura. Não rala a cebola, pelo amor de Deus, porque a cebola vai deixar um cheiro ruim se você ralar ela. E vou colocar junto aqui, ó, mais ou menos um talo de salsão, para dar também sabor para tudo que a gente está fazendo por aqui. Aí, ó, pronto. Assim, o alho não vai mais queimar, e a gente começa a refogar essa cebola e o salsão também. Aumentei um pouquinho o fogo, e agora vamos deixar eles refogando, até que eles fiquem ligeiramente dourados. Daí a gente vai colocar mais ingredientes. E pronto, olha lá, ó. Cebola, alho e salsão refogados, e tá vendo que o alho não queima? Se você colocar cebola e salsão, ele não queima. Agora a gente vai colocar cenoura. Uma cenoura bem raladinha, para que ela também comece a pegar cor. Se você acompanha o canal há mais tempo, você percebeu que a mistura desses três ingredientes, cebola, cenoura e salsão, é o nosso mini poá. É a mistura dos ingredientes que a gente usa como base de sabor para diversos preparos. Sim, exatamente. Então agora deixa a cebola pegar cor, e daí a gente vai continuar para daí colocar a carne e tudo, né? No caso a linguiça, e daí fazer o nosso ragu que a gente está preparando por aqui. Pronto. Cebola, alho, salsão e a cenoura refogados. Agora a gente já pode continuar a receita, e daí a gente vai pegar a linguiça, que estava aqui, sem a pelezinha, sem a parte, estou até dando uma amassada nela aqui, porque aqui é só a carne da linguiça. E eu vou pegar essa carnezinha aqui, toda amassadinha, como se fosse uma carne moída, e eu vou refogar essa carne aqui, que ela é saborosa, é carne suína, ela tem tempero, e isso aqui vai dar a diferença no resultado final. Deixa eu te contar uma história rapidinho. De onde surgiu isso aqui? Quando eu morava na Itália, não sei se você sabe, mas eu morei um tempo na Itália, a carne suína é uma carne barata, e a carne de linguiça, essas coisas, ela é bem barata. Então, para eu poder fazer um macarrão, uma carninha todo dia, uma das formas que eu tinha de fazer, era fazendo com a carne da linguiça, como eu estou te ensinando aqui. Então, essa é uma forma barata de você fazer um preparo, e isso que eu estou te ensinando aqui, dá uma olhada lá dentro da panela. A gente vai amassando, apertando, triturando, isso aqui vai fazer a diferença para deixar a nossa carne bem soltinha, bem gostosa, para a gente poder refogar ela, deixar ela dourada, ela vai liberar a gordura, e deixar ela ainda mais gostosa, para depois a gente continuar com o molho de tomate, e com os ingredientes que vão dar aroma para ela, as ervas aromáticas. Agora, vamos refogar bem ela, até que ela comece a dourar, no fogo alto, e mexendo o tempo inteiro, que nem eu estou fazendo agora. Agora, depois daqui uns 5 ou 7 minutos refogando, para deixar essa carne mais saborosa, nós vamos colocar aqui, 3 ramos de alecrim, 3 folhas de louro, olha aqui, alguns raminhos, eu tenho aqui, sei lá, talvez uns 5, 6, 10 raminhos de tomilho, aqui, eles estavam pequenininhos, eu trouxe todos, dá uma refogada de 1 minuto, para esses ingredientes, liberarem sabor, porque, eles vão começar a liberar, o aroma deles, das ervas, das, dos óleos essenciais, que essas ervas tem, nossa, já está um, um aroma, fantástico aqui. Um minutinho depois, a gente já vai colocar aqui, mais ou menos, 200 ml, de vinho tinto seco, é importante que seja vinho tinto, e é importante que seja vinho seco, assim, ele vai ficar mais saboroso, e vai deixar, a carne com uma corzinha também, a cor já começa a, modificar, a gente espera, o álcool do vinho, evaporar, e daí a gente continua com a receita. E pronto, olha lá, já começou a dar uma mudada de cor, já deixou a nossa carne, mais saborosa, e veja como deu uma boa secada, já quase não tem mais, nada de líquido lá embaixo, agora está na hora, da gente continuar. Então, vai trabalhando os sabores, pouco a pouco, para deixar ainda mais gostoso, deixa eu pegar aqui, um negocinho, água, a gente vai precisar, daqui a pouco. Deixa eu dar mais uma fritadinha, deixa eu dar aquela pegada, no fundo, deixar dourado, para a gente poder fazer isso aqui, ficar ainda mais gostoso. Pronto, olha lá, bem refogadinho, bem sequinho lá no fundo, agora a gente vai colocar, em torno aqui, de 600 ml, de molho de tomate, lembrando que esse molho de tomate, foi eu que fiz, eu já te ensinei a fazer molho, dá uma olhada aqui em cima, tem o card para te ensinar, e eu vou colocar, porque eu sei que eu vou cozinhar isso aqui, por pelo menos uma meia horinha, eu vou colocar aqui, mais uns 200 ml de água, e agora, vou colocar, um toquezinho de sal, e deixar isso aqui cozinhar, por mais ou menos, uma meia hora, a 40 minutos. Começou a ferver? Baixa o fogo, deixa ele fervendo, só aquele, plop, 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 Sabe aquele ferver devagarzinho? Você não precisa ferver ele, em alta temperatura, ele já está quase fervendo aqui, deixa eu te mostrar, quer ver? Está quase fervendo, o que a gente faz? Baixa a temperatura, para que ele fique só, naquele borbulhar, isso faz com que ele evapore menos água, e cozinhe melhor. Pelo menos uma meia horinha, cozinhando aqui, é fundamental, quiser deixar 15 minutos, mas meia hora, vai ficar ainda mais saboroso. Eu já volto para te mostrar, o resultado final, da nossa preparação. E pronto, depois aqui, de 20, 25 minutos, meia hora, cozinhando, o nosso molho, o nosso ragu está pronto. O que eu vou fazer? Eu vou tirar um tanto dele aqui, para uma outra panela, para eu poder finalizar um macarrão, e poder fazer uma finalização, aqui junto com você. Mas esse ragu aqui, do jeito que ele está, você pode fazer, junto com uma polenta, junto com o macarrão, como eu vou fazer por aqui, aqui já está bom para mim. Ou, se você quiser, você pode até congelar. Opa, caiu tudo aqui. Você pode até congelar, e deixar ele pronto, para você poder utilizar, em outros momentos. Deixa eu tirar essa panela daqui, e vamos finalizar esse ragu, para eu te mostrar, o resultado final. Pronto, olha aqui, está o nosso ragu, por aqui. e agora, eu vou colocar, um macarrão, que eu já pré-cozinhei, eu pré-correzei, eu pene aqui, deixei ele prontinho, vai lá para dentro, e agora, a gente vai amalgamar, tudo isso aqui, deixar ele super gostoso, e se você quiser, lógico, o ideal é retirar, aqueles, pedacinhos de ervas, tudo que a gente colocou, por aqui, mas até por uma questão, de praticidade aqui, para eu poder servir, olha lá, nossa, deixa eu, peraí, nossa, segura aí, deixa eu dar uma amalgamada aqui, nos ingredientes, e eu já vou servir isso aqui, junto com você, para te mostrar o resultado final, desse ragu, de linguiça, ficou, nossa, ficou muito bom, peraí, ficou muito bom, e olha aqui, está pronto, o nosso, aqui eu fiz um pene, mas, se você quiser fazer, outro macarrão, espaguete, tem espaguete aqui atrás, quer fazer, sem problema nenhum, agora, esse molho, esse ragu, nossa, caiu até, deixa eu até limpar aqui, nossa, pensa um ragu gostoso, simples de fazer, rápido, meia hora, você faz esse prato, está muito bom, isso me lembra muito a Itália, me lembra muito, quando eu, estava com a grana curta, tinha que fazer um preparo, rápido e gostoso, e aí, vai fazer na tua casa? maravilhoso, aquele prato, que eu tenho certeza, que você vai agradar, todo mundo, se você gostou, deixa teu like, já se inscreve no canal, e ativa as notificações, para não perder, quando sair vídeo novo, mas, tem mais vídeos aqui, para você poder aprender, então, compartilha esse vídeo, com mais pessoas, para que elas possam, conhecer o canal, e descobrir toda essa gastronomia, que a gente tem feito por aqui, nos últimos tempos, nossa, eu vou terminar esse vídeo logo, que eu quero terminar de comer, eu espero que você, goste de tudo, aqui em volta, tem outros vídeos, para que você continue, aprendendo sobre gastronomia, eu te espero, no nosso próximo vídeo, bom apetito, e vai cozinhar, eu vou comer, e vai cozinhar, 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 e vai cozinhar,